Fala galera, eu sou o Moa e tivemos muitas trocas aí pré-temporada 2024 da NBA, como de costume já acontece nessa off-season, né? Então, nesse episódio de hoje eu queria falar um episódio bem rápido pra gente falar um pouquinho sobre a ida do Chris Poe pro Golden State Warriors e os encaixes ali, como que eu acho que vai ser. Então, bora lá! E é isso, né? Temporada 2023 da NBA acabou, Denver Nuggets campeão e até a gente começar lá pra outubro, mais ou menos, a temporada de 2024, nesse meio tempo nas férias da NBA acontecem muitas coisas, né? Teve o Draft, que a gente já teve a escolha do Vitor, o Embaniama, pelo San Antonio Spurs, Scott Henderson e etc. Então, esse é um dos eventos que a gente acontece na off-season da NBA. A gente tem a Summer League também, que alguns times da NBA tem times na Summer League e acaba tendo esses jovens que foram escolhidos no Draft e acabam sendo testados. E outros jogadores também, que os times da NBA estão de olho, acabam sendo testados nessa Summer League. E as trocas, né? Além do Draft e da Summer League, a gente tem as trocas. É um jogador que vai pra um time, jogador que vai pra outro time, muitos boatos que acabam acontecendo ali. Mas, um dos boatos que foram firmados, né? Ainda não foi o Damian Lillard pro nosso Miami Heat. Que, meu, ai, ai, como eu gostaria do Damian Lillard no nosso Miami Heat, né? Mas tudo bem. Um dos boatos que foram concretizados aí foi o Chris Paul, que tava jogando no Phoenix Suns e foi pro... Na verdade, eu fiquei surpreso, viu? Porque eu não esperava o Chris Paul nesse time. Chris Paul foi pro Golden State Warriors. Provavelmente, pela saída do Jordan Poole, que foi trocado, Jordan Poole foi pro Washington Wizards. Draymond Green, que tava naquela de renova contrato, não renova contrato. Lembra no começo da temporada passada, que teve uma treta entre o Jordan Poole e o Draymond Green? Draymond Green, num treino, deu um soco no Jordan Poole. Nitidamente ficou abalado o clima interno ali do Golden State Warriors, principalmente entre esses dois jogadores. Depois disso que aconteceu, um deles ia sair, né? Isso eu já suspeitava bastante. Um deles ia sair. Como o Draymond Green é um campeão, tem a sua liderança ali, tudo bem que essa liderança não foi usada nessa hora do soco, né? Mas é um jogador mais importante, não podemos negar pro Warriors, do que o Jordan Poole. O Jordan Poole acabou sendo envolvido nessa troca, sua saída pro Washington Wizards. E aí, por incrível, incrível que parível, quem foi anunciado a vinda pro Golden State Warriors foi o Chris Paul. Eu achei inacreditável quase, na verdade. Tudo bem que foi um cara pra trazer pra armação ali do time, mas eu achei inacreditável porque eu vejo o estilo do Chris Paul meio diferente com esse estilo do Warriors. E é isso que eu queria falar aqui nesse episódio. O Chris Paul é um jogador mais... ele é um armador, obviamente, né? Mas de cadenciar o jogo, ele leva a bola. Não é um jogador muito de correria, ainda mais agora no final da carreira dele. Antes ele até era lá na época do Hornets, na época do Clippers, que ele jogava muito lá. Mais novo, né? É um jogador mais novo. Agora, um jogador com mais idade, já no final da sua carreira. Não é um jogador muito da correria. É um jogador mais de levar a bola, chamar a jogada, armar. Um jogador do arremesso, de média distância. Não é um jogador tanto de correria, de jogo rápido, de transição. O que é uma característica desse time do Warriors? Você sabe muito bem, o Warriors jogou... joga e jogou há muito tempo sem um pivô gigantesco. Tanto que o James Wiseman não se encaixou muito bem ao esquema do Golden State Warriors, por ser esse pivô mais fixo. O Warriors não lida muito bem. O estilo de jogo que o time vem construindo com o Steve Care, ó, há muitos anos, quase 10 anos aí, não se constrói muito bem com um pivô fixo. Então, por isso que o James Wiseman saiu. Já o Chris Paul, ele joga muito bem com esse pivô meio que fixo. Lembra do Blake Griffin, quando eles jogavam no Clippers? Muito se diz até que o Chris Paul levantou muito a carreira do Blake Griffin por jogar no pick and roll, muito com esse jogador, com esse pivôzão grande. Que não é o estilo do Golden State Warriors. E aí, isso me traz muitas dúvidas sobre o Chris Paul no Warriors. Será que eles vão colocar o Chris Paul de armador e o Stephen Curry, que é armador também, como uma posição 2 de shooting guard? Pro Stephen Curry ficar mais solto pra receber a bola de 3, pra fazer os 3 dribles? Só que pra fazer isso, o ritmo de jogo do Warriors vai ter que diminuir um pouco. Porque o Chris Paul levando a bola, lembra que a gente comentou que não é tanto correria? Será que isso vai afetar muito o ritmo de jogo do Golden State Warriors? Na minha opinião, vai. Então, eu duvido muito. Obviamente, né, que na temporada regular o Steve Carey vai testar esse tipo de jogo, esse tipo de formação e estilo de jogo com o Chris Paul marcando e o Curry ali na posição 2, provavelmente, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Tenho muitas minhas dúvidas se uma coisa não vai acontecer. Que é o Stephen Curry continuar armando, Clay Thompson na posição 2 e o Chris Paul vindo banco. Olha só que mundo maluco, né? A gente falando que o Chris Paul vai ser banco de reserva, armador reserva. E eu acho que essa vai ser, no final, eles vão fazer vários testes, obviamente, né? Mas eu acho que no final, a formação, a rotação vai ser essa. O Curry de armador titular e o Chris Paul de armador reserva. Vindo realmente quando o Curry descansar. Talvez, nos playoffs, dependendo do time contra quem o Warriors jogue, o Chris Paul possa agir como armador e o Stephen Curry numa posição 2 pra livrar um pouco a marcação, já que o Chris Paul é bom, né? O Chris Paul consegue ir pra cima, consegue ter o arremesso de média distância. Então, não dá pra você não marcar o Chris Paul. E, obviamente, é um jogador a mais pra defesa se preocupar olhando pros playoffs. Mas na temporada regular, eu acho que o Chris Paul vai vir do banco pra trazer um outro ritmo de jogo pra esse Warriors. E quando o Curry voltar, volta naquela correria lá. Então, eu acho que o Chris Paul e o Stephen Curry joguem juntos só nos playoffs, dependendo do time que tiver do outro lado. Na temporada regular, acho que o Chris Paul vem do banco. Inclusive, o Chris Paul já deu uma entrevista, né? Já falou sobre isso. Falou que de boa. Pelo menos na entrevista ele falou, né? Não sei se é verdade. Na prática, não sei como ele vai lidar com isso. É isso que eu quero dizer. Mas, segundo o Chris Paul, ele falou que de boa uma possibilidade de ele vir do banco, sim, pro Stephen Curry, né? Ser o armador reserva. Vamos ver na prática como isso funciona. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente a trazer mais pessoas pro nosso mundo da NBA. Não se esqueça, né? Também olha aqui. Se você não tiver inscrito ainda, siga, se inscreva, pra não perder nada de NBA do Rebodank. Então é isso. Valeu, falou. Tchau, tchau.